Oi, oi, gente! Bom dia! Vamos começar com o vídeo. Acá estou, indo pro trabalho. Tô indo pegar a ônibus. Agora tá a 13 graus aqui em Belo Horizonte. Gente, imagina o tão frio que tá. Começando a conversar pela rua, não vou começar a achar a gente doida. E é isso. Eu falei que ia voltar com os vídeos, né? Gravar os vídeos, só que os dias passando, a correria, gente. E eu tô muito em falta aqui no canal. E também tô, já disse, às vezes é sem sugestão de vídeo, né? Então, eu pego o serviço às 7 horas. Vou pegar meu ônibus ali agora. Eu faço tipo baldeação, sabe? Pego um, aí paro no meio do caminho e pego o outro. Sentindo o bairro, ônibus vazio, sabe? Esse aqui agora é cheio, mas o outro que eu pego é vazio. Então, é isso. Vou mostrar um pouquinho, assim, do meu dia a dia pra vocês. A gente vai conversando, né? Aí, sobretudo, a fim, o que tem acontecido. Tá escuro ainda, né? Agora já são o quê? Deve ser seis e dez por aí. E é isso, gente. A gente anda um bocadinho e eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecendo no meu dia a dia, tá? Espero que você goste, que vocês gostem desse tipo de vídeo, desse bate-papo. Tô toda equipada, ó. Com as bolsinhas aqui atrás, a minha marmitinha do meu lado, né? E tentando alimentar a sensação saudável aí, depois da cirurgia. Apesar que no final de semana a cervejinha tenha atrapalhado um pouquinho, né? O meu personal lá na academia, né? Que agora eu tô pagando. Ele até falou, tá toda inchada, tá com o pucho cheio. Para de beber, mulher. E tem que parar mesmo, né, gente? Isso é coisa que a gente também tem que trabalhar. Não vou viver só em função de... Ai, perdi um ônibus, gente. Eu vou ter que pegar um subindo agora, perdi. Sacanagem. Mas é isso aí. Aí a gente vai conversar, tá bom? Tem três minutos. O que é o meu amor de colorau? O meu o quê? 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 Aí eu falei, ó... Um cafezinho, um bondinho. Aqui a primeira é minha amiga, gente. Vamos gravar com ela agora aqui, ó. Ô, Fê, mas não é ruim não. Nós somos de colorau, gente. Colorau de... É... Minha avó fazia de criança, sabe? Não. 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 Bom dia, gente. Olha só lá. Vamos lá. Saindo da sala. A gente tá indo lá no pátio agora, tá? Um pouquinho do meu dia aí pra vocês, aos poucos. Não vou poder mostrar muita coisa, né? Por causa das crianças. Mas a sala que eu fiquei aqui, quarto ano, a menina que eu acompanho é Emanuele. Então, vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vamos lá. A escola tá em um clima de quadrilha, né? A gente vai ter quadrilha esse ano. Talvez eu grave pra vocês também, tá? Esse ano vai ter quadrilha aqui. Então, já tá a decoração. Olha só pra vocês verem. Gente, que enorme essa escola. Né? Aí, quem sabe? Eu vou tá carada aqui, né? Eu vou ter a minha roupinha, uma sainha, pra eu usar. Vai ser no dia 9 de julho. Aí eu vou passar pra vocês, tá? Aqui a gente tá usando máscara, todo mundo. É obrigatório, novamente, né? Retornou. Então, eles vão brincar um pouquinho. O boquê que eles fizeram, né? Um trabalhinho que foi gravado ontem, tá? Gente, me pergunto. Meu celular tão horrível pra gravar. Aí, chegando lá embaixo, a mãozinha pra vocês, tá? Ficou bem criativos, não foi? Amei, não? Vai, gente, brincar. Não quer ninguém sentar. Vai com a Manoel. Mano, vamos brincar. Bom, gente, agora chegou a hora boa, tá? Tô sozinha aqui, por enquanto, na sala dos professores. Meu almoço tá aqui, ó. Que eu trouxe. Salada, beterraba, arroz, um pouquinho de feijão. Eu esquentei aqui no Miracolundas. E peguei um tiquinho ali que eu queria salada aqui da escola. Mas isso aqui, olha o que que eles colocaram. Muito arroz e feijão. Então, assim, meu suquinho de limão. Que eu tomo todos os dias agora. E esse chicadinho aqui que eu não vou comer, viu? Eu acredito que não. Porque eu queria peixe de frango. Essa que eu coloco tão pouquinho. E é isso. Bora almoçar, né? Depois eu vou tirar o cochilo. Mais ou menos uma hora. E depois eu retorno pro segundo tempo. E é de uma a cinco. E depois eu vou tirar o cochilo. Nossa, gente. Tá na hora de conversar. A última forma de vocês acessarem um de recriação. Olha só, desculpa. Esse saio, gente. Com brinquedos. Eu não sei. Tá aqui, vai sim, sabe? Qual vai ser o objetivo. Porque é fundamental. Esse saio agora. Não, não atendi muito. Tapetinhos, os puffs. Amei aqueles puffs ali, olha. Pra sentar, pra descansar então. Agora a gente vai começar a segunda parte. Chegando aqui. Agora eu tô meio de uma hora. Vou deixar pra vocês. Vou deixar pra vocês. Vou deixar pra vocês. Agora o ginacinho. Uns quatro. Vamos gravar aqui, tá? E são isso aí. Bora lá. Acabamos. Ah, sim, então, gente. Cabe de chegar na academia, tá? Não gravei tudo pra vocês. Agora eu vou gravar um pouquinho. E tem. Eu tô com vergonha. Bom, gente. Cheguei na academia. Olha aqui o outro. Eu vou tirar essa cozinha lá embaixo. E é isso aí, tá? Eu vou treinar agora. Quando eu chegar em casa, eu não posso mais pra vocês. Porque eu tenho muito corajinho. Tá? Então, até daqui a pouco. Boa noite, gente. Já tô aqui em casa. Agora são sete horas da noite. Se eu dei sete minutos. Eu já tô aqui. Ó, com o cabelo todo espincado. Soleio demais da academia. Ó, o look. Esse foi o meu look de academia. E, gente, já tô preparando a janta também aqui, ó. A pia, cheia de coisas, né? Tô com a minha marmita. Já tô fritando as batatas pro Arthur ali. E vou fazer o arroz também. Recoberando o feijão, né? E o nosso meu celular tá travando. Acabou de travar. E é isso, gente. Esse foi um dia. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Uma terça-feira, um vlog. Tá? Se gostaram, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo. E deixe sugestões de vídeos. E amanhã, quem sabe, eu volto com mais um vlog, tá? Vou pra academia. Eu saí de lá já era umas sete, quinze. Demorou o treino. Foi treino de braço hoje. E agora é isso. Eu vou finalizar aqui. Vou terminar as marmitas. Tomar um banho. Passar meus pedidos da Demirus. Que hoje é o último dia. E dormir, né? Pra descansar. Pra amanhã cedo tá de pé de novo. Então é isso, tá? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.